Olá, meus pequenos e grandes jogadores, procurando um pouco de diversão? Vem cá jogar! Eu sou a Ká, e hoje vamos conhecer o jogo Itaca. Itaca é um jogo de estratégia para dois jogadores, criado em 2002 por Lynn Smith. Suas partidas são bem rápidas, as regras claras e muito simples. Vamos ver em quantas jogadas você consegue derrotar seu adversário? Será que existe uma estratégia vencedora? Se você descobrir, compartilhe aqui nos comentários. Bora jogar? Para este jogo, precisamos de um tabuleiro quadrado com quatro linhas e quatro colunas. E também, doze peças, sendo três de cada cor, verde, vermelho, amarelo e azul. Neste jogo, não há captura, e todas as peças já começam num tabuleiro distribuídas desta forma. Cada cor em uma ponta, com duas pecinhas ao lado. As jogadas são alternadas, e todas as peças são compartilhadas entre os dois jogadores. Em sua vez, o jogador escolhe uma peça e a movimenta na horizontal, vertical ou diagonal, através de quantos espaços vazios ele queira, respeitando essas duas condições. A peça ser movida não pode ser a última peça movimentada pelo adversário. E para que a peça possa ser movida, ela deve estar próxima, na horizontal, vertical ou em diagonal, de uma peça de sua mesma cor. Por exemplo, esta peça está na diagonal e aqui na vertical. Esta na horizontal e na vertical. Esta na diagonal e na horizontal também. Por exemplo, se esta peça estivesse aqui, eu não poderia movimentá-la, pois ao seu redor, não há nenhuma outra peça da cor vermelha. Ganha aquele que alinhar primeiro três peças da mesma cor. Na diagonal, na vertical ou então na horizontal. Ou, ganha também se conseguir deixar seu adversário sem nenhuma jogada válida. Vamos supor que o jogo esteja nesta posição. O próximo jogador tem apenas uma opção de jogo. Movimentar as peças verdes. Qualquer uma dessas duas aqui. Esta nesta diagonal, esta nesta ou nesta diagonal, pois as duas estão juntas. Nenhuma outra cor possui peças ao seu redor da mesma cor. Vamos supor que esta seja a jogada. É a vez do próximo, que não consegue efetuar jogada. Quem movimentou o verde, ganha a partida. Este jogo é tão rápido, que dá para jogar dez partidas uma atrás da outra. Principalmente se você perdeu e está querendo uma revanche. Em três segundos, assista a uma partida relâmpago. E antes de começar a jogar aí, se inscreva no canal. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirtam-se! Bye, bye! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!